MENTIRA! VAMO! VAMO, CARALHO! VAMO, 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 PORRA! VAMO, PORRA! VAMO! 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 Ah, não é possível que venha lá. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Meu Deus de Deus. Bom, não é possível. Valeu, vamos, vamos. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara. Carlos Soló, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, é Carlos Soló. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Estamos dentro, caralho. Puta que pariu, tamo muito dentro. Caralho. Caralho. Vamos. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Caralho. Vamos, porra. Vamos, porra. Inacreditável. 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 Essa porra, mano. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho.